Quem foi até o Metal Clube de Campo no domingo, dia 17 de setembro, pôde conferir a abertura do Campeonato dos Metalúrgicos 2017. Ao todo foram 18 jogos, muitos gols, vários food trucks de comidas e bebidas e dúvidas sobre os sindicatos sanadas no posto de atendimento SMC. E a Nossa Senhora, olho no lance pelas barbas do profeta! Ah, já coração! Opa! Que beleza! Alvalidado, nessa fracota, na pausa, limpa na chulipa, limpa na cordozinha, pós pro gol! Vai partir com o clube, na perna esquerda, ele está parado! Sai! 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 Sai que é sua! Brasil! Adiós! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto